Trabalho sem banheiro, será que é permitido? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este tema, que inclusive foi uma dúvida de um primo meu, né? Que ele começou a trabalhar aparentemente em uma construção, né? E no começo mesmo de tudo não tinha nada, não tinha nem banheiro químico. Ele pegou e questionou isso aí, né? É permitido trabalhar sem banheiro? Como que faz? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E se você gosta de temas como este, né? Pode estar acompanhando o YouTube Leo Tihra Vlog. Instagram também, Leo Tihra Vlog. Sem mais delongas, pessoal, vamos falar um pouco sobre esse tema aí. Mas basicamente, a ausência de fornecimento de instalações sanitárias apropriada aos funcionários, ainda que se trate de trabalho externo, em via pública, por exemplo, isso aí caracteriza um ato ilícito, ou seja, não é legal não. Uma vez que gera condições precárias de trabalho. E esse é o tema aí, né? Basicamente, você tem que pensar o seguinte. Tudo bem, vai começar um canteiro de obras ali, né? Vai fazer uma obra ali, uma casa, por exemplo. E óbvio que se você pega um terreno baldinho, não tem banheiro lá, né? Mas aí você nunca reparou que obras geralmente utilizam banheiro químico, né? Então tem que ter banheiro sim. Como que os funcionários vão fazer as necessidades deles lá, né? Se não tem banheiro? Sem banheiro, pessoal, sem água potável, isso aí pode caracterizar, sim, condições precárias de trabalho. O que, obviamente, não é legal, né? Até pensar com bom senso, a gente já consegue perceber que você não é bacana. Inclusive, muitas vezes, isso pode até gerar indenização por danos morais. Isso aí, inclusive, atinge a dignidade do trabalhador, né? Pô, não é nem um pouco digno você trabalhar sem água potável e sem poder utilizar um banheiro. Poderia dizer que sair e equipar a uma humilhação, a um constrangimento, não é mesmo? Isso, 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 isso. Porque tem que sim dispor um ambiente com qualidade mínima, né? Mínima necessária para um ser humano fazer as suas necessidades. Um ambiente com higiene, né? E com relativo conforto. Não é tipo assim, ah, vai lá no mato e faz, né? Pô, vamos prevalecer o bom senso, né, pessoal? Inclusive, só para finalizar esse vídeo, né? Também surge uma outra dúvida. Será que a empresa pode limitar a quantidade de vezes que o funcionário vai ao banheiro? Não! E a resposta é claro que não, né, pessoal? Pô, como que você vai limitar o funcionário de ir no banheiro quantas vezes ele precisa? Tá certo que muitas vezes, aparentemente, o funcionário está enrolando, né? Mas na maioria das vezes não é não. Inclusive, né, quem que nunca passou mal no trabalho? Eu mesmo, por exemplo, já comi alguma coisa estragada, né? E tive que ir trocentas mil vezes no banheiro. Tive até que pedir para ir embora, porque naquele dia estava complicado, né? Então, é óbvio que você não pode proibir o funcionário de ir no banheiro. E, obviamente, ainda muito pior não ter banheiro algum. Caso não tenha banheiro nenhum no seu trabalho, né? Ou não tenha uma condição, realmente você deve procurar os seus direitos. Então é isso, pessoal. Agora a minha dúvida é que você, você que assiste o vídeo, né? Você já conheceu algum trabalho que não tinha banheiro, né? Você já conheceu algum trabalho que tinha uma condição realmente precária, por exemplo, de não ter água potável, coisa e tal, né? Você já conheceu isso aí? Ou algum lugar que proibia o uso do banheiro, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Compartilhe o vídeo à vontade aí, pessoal. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ou se eu esqueci alguma coisa, né? Porque eu também não sei tudo, comenta aí para agregar, né? Você que assistiu os vídeos, com certeza, nos campos de comentários aí, o pessoal traz muita informação, traz algo a mais aí. E você também pode deixar uma sugestão para o próximo vídeo. Complemente o vídeo, né? E se eu errei, deixa aí embaixo também, né? Afinal, errar é humano, né, pessoal? Mas o que eu entendo do assunto é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.